O juiz administrador do Tribunal Judicial, primeira instância dele, foi possível oficial de justiça nãe cia, no adjunto escrivão, nãe sanul resim, ida. O juiz administrador do Tribunal Judicial, primeira instância dele, segunda, foi possível oficial de justiça nãe cia, no adjunto escrivão, nãe sanul resim, ida. A fã oficial de justiça, sãr, remata a formação durante tina, ida, no adjunto escrivão, nãe besimo, possui, areba sãr, nãe prestação de serviço durante tina, ida. Primeira vez, vai ir a adjunto, escrivão, nãe, carreira, ida, neberra, querem que a sãr no estatuto, tira o decreto lei nº 19, de 2012, quedas. Mas, em 2024, mais tá foi em ralo, progressão, vcira, sai-se, nãe carreira, vai ir a adjunto escrivão. Agora, com a tomada de posse, nãe, hoje vai ser, nãe, reta, progressão em carreira, mas, nãe, vamos, oficiais, nãe, sãr, nãe, sãr, fomos, nãe, oficial, nãe, tribunal dele. Representante oficial de justiça, até tem, minha parte sente contente, estava a primeira vez, sãr, lá o compromisso, saia nessa máquina, estado, ou de servir o povo na nação, e o rússia, setor de justiça. É o compromisso da honra, a tosai, no dar, servidor, a máquina do estado, em especifico, ita, e contribui, vai ir a tribunal. Então, é o meu sentimento, contente, e agradeço, vai apoio, sãr, rússia, nãe, maca, durante, nãe, usi parte, doutor, recin severo, e, sãr, sãr, vão, vamos, sigamos, se, se, se osantos, e, já, a tribunal, a justicia, sãr, sãr. Tomada do posição oficial de justiça, no agosto escrivão, realizamos o tribunal tal, Suai do Iqúzi. Equipa, cobertura,EMEN.